A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou colocar a pastora, né? A filha? Não, não. Eu já fiz o teste e ela não tem uma sequência. Logo, que é normal. Então, não causa... Estrange. Pode só... Pode sobrar o máximo que vocês puderem até estourar. Aqui, ó. Olha o que vocês vão ganhar. Vale a pena? Cadê as bolas? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Pera aí. Onde eu... No chá, viu? No chá, viu? No chá. É um... É dois... É três... É um... É dois... É três... 呢... Não, não é... É um... Não, não... É um... Não, não. Não, não foi feito por nada. Não foi feito por nada. Já vim aqui. Não foi, não foi. Não foi lá em... Vamos fazer o sorteio de mais três casados. Eu sabia que ia perder. Por que eu botei na diva? Ela dá para rir, minha filha. Antônio e Valdineia, é o primeiro casal. Crispim e Gisele. E o terceiro casal é Nivaldo e Irmã Rosa. O primeiro casal, quem foi? Antônio e Valdineia. Vocês entenderam, né? As perguntas, do jeito que a bandeira lhe dá a resposta. Mostra lá. Pastora, por favor. Pode virar de costas. Quantos anos de casado? Trinta e sete anos. Deus abençoe. Uma salva de palmas. Quem come mais? Errado. Errado. Ela respondeu ele e ele respondeu ela. Não foi ao mesmo sentido. Quem ora mais dos dois? Quem ora mais, irmã? O senhor ou ela? Olha para a placa. De acordo com o que o senhor acha que é ou não, se for o senhor, o azul. Se for ela, o vermelho. Entendeu? É independente da sua resposta. É ela a mesma coisa. Se ela achar que é ela, ela vai levantar a placa vermelha. Se achar que é o senhor, vai levantar a placa azul. Quem demora mais no banho? Levanta a placa. Ele não dá nem para a placa. É raro essa. Você tem que pegar a placa e levantar para lá. Se o senhor acha que é ela, pega a placa vermelha. Se for o senhor, a azul. Entendeu? Fica olhando para a placa. Olhe para a placa. Olhe para a placa. Para as duas. É... Quem mais gosta de ler dos dois? É a água, senhor. Quem é mais carinhoso? É ela ou o senhor? Dos dois. Quem é mais preguiçoso? Eu vou. Quem mais come no café da manhã? Quem mais pega pesada? São Tônio? Qual o que é? Quem mais conhece o Brasil? Quem mais viajou dos dois? Quem mais gosta de doce? Essa dá para acertar. Quem trabalha mais? Quem mais gosta de doce? Quem mais gosta de doce? Dez perguntas. Vocês acertaram três e erraram sete. É verdade. Deus te abençoe pela participação de vocês. O próximo casal é Crispim e Gisele. Vamos ver se esse casal agora está mais afiado que o primeiro, né? Vamos lá. Quem toma mais de bem? Quem toma mais de bem? Quem mais gosta de chuva? Quem mais gosta de chuva? Quem mais lê a Bíblia? Quem brinca mais com os filhos? Quem mais gosta de viajar? Quem gosta mais de vir aos cultos? Quem mais gosta de jejuar? Dez perguntas que já saíram daqui, meu amigo. E eles estão na sintonia. Quem mais gosta de conversar? Quem mais gosta de conversar? De dez perguntas, acertaram o oito e erraram duas. O próximo casal é o irmão Nivaldo e a irmã Rosa. O próximo casal é o irmão Nivaldo e a irmã Rosa. Quem que é mais anota e a irmã? Quem é mais carinhoso? Quem mais gosta de ler? Quem mais gostar de ler? Quem é mais esquecido? Quem que é mais louco? Quem mais gosta de evangelizar Quem é mais pirracente Quem pechincha mais Quem mais gosta de chuva Tempo chuvoso Agora o apresentador Tempo chuvoso Tempo chuvoso Quem gasta mais tiro Parabéns pela participação de vocês E desde já A caixa de bombom de vocês Invita-se com ela, com os filhos Amém Vamos fazer mais um sorteio de três casais Vamos fazer mais um sorteio de três casais Não A caixa de bombom de vocês 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 Agora a caixa de bombom de vocês É química Mas eu estou trabalhando Vamos fazer mais um pouquinho Vamos fazer mais um pouquinho . 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 Quem gosta mais da sogra? Ele vai ganhar? Vira a placa, vira pra lá ... ... ... ... ... Quem gosta mais de um almozenal? Vou falar outra coisa aqui, se você é um dia alegre agora, ele é você já. Quero duas vezes, vai ser desplazificado o casal. Viu? Quem gosta mais dos pastores? Quem gosta mais dos pastores? Faz as perguntas do pastor, que negócio. Ele errou, ele errou. Quem gosta mais dos pastores? Não, não, não. Quem gosta mais dos pastores? O casal conversa. O casal conversa com o outro. O casal conversa com o outro. Então vamos lá Vamos fazer a pergunta Quem é mais carinhoso? Quem tem xixi a mais? Que burro Quem toma mais eméreo? Acertado Quem gosta mais de doce? Quem é mais esquecido? Aí agora eu quero ir Quem é mais esquecido? A música da Europa é real É isso Quem é mais que me aceita? Quem é mais que me aceita? Eu não sabia que isso não é Quem quer ser mais dinheiro? Quem é mais preguiçoso? É a p parcela É a p parcela É a p parcela Agora isso foi De dez perguntas, E aí, Patrícia, acertamos sete e erramos três. Vamos ver esse casal aqui, né? Que louca, viu, competindo esse casal com as churras. Muito raro. Quem come mais? Quem ora mais? Quem conhece mais o Brasil? Quem é mais friracento? Quem brinca mais com os filhos? Quem mais gosta de conversar? Quem jejua mais? Quem mais gosta de evangelizar? Quem gasta mais dinheiro? Quem sente mais frio? Pronto. Eu também estou aí pela participação de vocês. Acertaram oito e erraram o dois. O próximo casal é... Vozângela e Joabson. Quem é mais preguiçoso? Quem é mais preguiçoso? Quem mais come no café da manhã? Quem vem mais televisão? Quem toma mais remédio? Quem mais gosta de filmar os cultos? Quem é mais emocional? Quem mais gosta de tomar banho? Quem é mais carinhoso? Quem trabalha mais? Quem mais? Erraram? Oito? 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 Não exigiou a vida de você! A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. A gente vai pagar a minha, a minha quem vai pagar é ele. Patrícia de Jesus e o Rocha Vocês terão uma missão Ganhar os paixões Quantos anos de casado? E vocês? Quem toma mais banho? Quem mais é preguiçoso? Quem mais gosta de doce? 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 Quem mais é esquecido? Eles estão agora com... Missão impossível agora Vocês tem que ser tão cruz agora Das 5 primeiras Vocês acertaram 4 e erraram 1 Então pra empatar Vocês tem que acertar as 5 Quem dorme mais? Quem toma mais remédio? Quem mais é pirracento? Essa agora foi muito boa Mas vamos Questão de formalidade Vamos terminar, né? Falta quantos, pastor? Falta duas Quem gasta mais dinheiro? Quem mais gosta de chuva? Deus abençoe pela participação de vocês E o pastor Bateu o papo correndo Enquanto vocês estavam acertando Ele, ó Mas pode ir, ó Irmão do Zinaldo, pode dar Aqui pra qualquer um, irmão do Zinaldo? Escolha, pastor Olha aí É os dois juntos Agora vamos tirar fotos, né? Agora esse aqui Coloca aí, irmão Tudo, por favor Vamos fazer um Todos participaram da brincadeira, né? Que é o mais importante Agora tem um último presente aqui Que vamos fazer com todos juntos Amém? Amém? Joabson e Rosângela Joabson e Rosângela ganharam Esse presente Que Deus abençoe a vida de vocês Não dá pra dizer E nem pra isso me fazer Foi tão lindo e tão subindo Teu amor em mim Não existe um para-se Nem existe um para-se Agora Quem quer um almoço? Na pizzaria e restaurante Estância Com direito a Almoço e churrasco livre Refrigerante E sobremesa Vocês sabem onde vem? Sabe o que é? E qualquer coisa O pastor lê a vocês E vocês patrocinam a mão A gente Essa aqui é Essa aqui é na rua Rufo Galvão Número 113 Na rua da igreja Isso No lado esquerdo Então vamos passar para o pastor Que estará fazendo esse sorteio E depois do sorteio Estará dando os agradecimentos As considerações finais E após estaremos participando De um jantar Amém? Que Deus abençoe a todos O que é? O que é? O que é? O que é? A Patrícia O que é o nome da irmã Patrícia? Sim O que é? O que é? Quando eu chegar aqui Tem que me lhe estimular Porque eu fiz as perguntas E não estava vendo Pode ser a regra Eu falei Mas tem um almoço, Patrícia. Eu vou tentar lhe ajudar. Irmãos, esse almoço todos irão concorrer. É um almoço só, para o casal. Todos irão concorrer. Só não eu e a pastora. Ficar de fora. Mas todos irão concorrer. Um vai ser. Nós iremos fazer um sorteio. Iremos fazer pegar, já está aqui os nomes, os casais. E vamos balançar aqui e pegar um. E vamos ler aqui que depois sorteado. Ganhou o almoço? Não. Não ganhou o almoço. Nós iremos sortear quatro casais. São quantos casais? São dez casais. Nós iremos sortear quatro. Esses quatro irão concorrer o almoço. Quando esses quatro forem sorteados, automaticamente os seis casais já estão desclassificados. Entendeu? Todos irão concorrer o sorteio. Aí, quatro casais irão ser sorteados em seis desclassificados. Deu para entender? Esses quatro irão concorrer o almoço. Como vai ser concorrente? Eu vou falar a recorrente do almoço. Não é não? Vou deixar para depois. Senão vocês vão pegar o negócio já meio desanimado. Já vão ver a resposta desanimada. Então, vamos começar? Pronto. Pronto. O nome de todos os dez casais estão aqui. Mas não precisa levar o almoço. Ele vai lá bater o almoço na sobremesa. Entendeu? Sim. O almoço na almoço. O almoço na almoço. Então, me parque. Não é não? Porque ele já estava decidindo comer o almoço lá. Porque esse copo foi uma mesma nem sempre. É hoje com uma luta. Eu vejo o pé? Eu vejo o pé. Esse que tirou é o meu Tô fora E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Eu vou falar agora da regra, viu, irmãos? Vou falar da regra agora da brincadeira. Quem gosta de escrever aí dos casais que foram solteados? Brincadeira, viu, Renato? Os casais que foram solteados, que gostam de escrever, só quem gosta de escrever, levanta a mão. Vai ser com lápis. Só irmão, Patrícia. Vocês não gostam de escrever, Renato? Não gostam? Patrícia, não gosta de escrever, cadê ela? Gostam de escrever? Como é que vai brincar com lápis e não gosta de escrever? Só que esse aqui não vai escrever, que nem conta a terra aí, ó. Como vai ser a brincadeira? Vai ser troca de alianças. Ixi, eu não estou com aliança agora. Minha sua vida não está usando aliança não, é? Me dá a aliança, me dá a aliança. Minha aliança é curar a pata. Caiu com isso. Gosto normal. E a irmã e a mãe também estão com aliança não, é? É. É. Alô, vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. Isso aqui não é combinado não, eu também não sabia não. Sim, vou lhe dar o microfone. Você vai fazer uma declaração pra irmã Zélicos. Depois eu vou consagrar essas alianças e vamos continuar a brincadeira. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu creio que é um momento especial, né? Pra mim mesmo é uma grande emoção participar de uma festa tão maravilhosa, né? A qual eu nunca participei. Eu estava pensando, né? Ao entrar aqui nessas portas pra cá Eu fiquei imaginando a nossa trajetória domingo E a transformação que o Senhor faz na nossa vida, né? Durante a nossa trajetória a gente tem muitas coisas, né? Que passam pela nossa vida Inclusive no casamento, né? Eu estava aí sentado Desde sexta-feira Eu estava preocupado com essa bênção aqui Liguei com o pastor e conversei com ela Você tem que vir pra aqui hoje, presta atenção Eu conversei, é isso, né? Eu conversei, eu conversei só Pedindo algumas informações Mas depois ele não soube mais de nada Até porque eu pensei que eu tinha que fazer o pedido E depois ir buscar Mas eu me percentei e fui lá logo Eu fui lá, adiantei, aí chegou Fui com ela Aí ela, não sei vai pra onde Eu falei, não vou ali Você vai comprar uma receita de comprar Que eu vou ali comprar um negócio E ele estava no meu bolso Ele tinha incomodado Ele era aliança Eu não tenho aliança e tal Tranquilo, né? Deus está preparando E eu queria dizer pra ela que Em meio a tudo que nós temos passado Eu estava pensando em casa Durante esse almoço Essas preparações que tem feito pra nós Que tudo é um reforço para o nosso casamento Para o nosso relacionamento Não só para nós Mas para cada um que se encontra aqui É um reforço para que o desenhar está se amando mais Porque já foi dito na palavra O Senhor já assinou lá Então, as lutas vêm As provas vêm Mas nós temos que ter algo Que possa combater as lutas O diabo ele impediu De isso acontecer Que essa semana Ele se levantou bastante na minha vida Na vida dela Para isso não acontecer Eu pensei até em desistir E não pagar e não vir Mas eu falei, não Eu não sou um perdedor O Senhor me colocou aqui para vencer Para lutar E chegar até o fim O Senhor disse que aquele que Que perseverar até o fim Perseverá A culpa da vida E a gente não pode parar no caminho Dizem que aquele que retrocede Não é digno Não é doido do Senhor Jesus Então eu quero dizer Estou começando demais Quero dizer para a minha esposa A minha esposa que Apesar de tudo Eu ser Assim, uma pessoa criada Com meus pais Não tive tanto carinho Tanto amor A partir dos 17 anos Eu viajei Fui para São Paulo E daí não tive um colo Não tive nada assim Para nos apoiar Por isso que Às vezes Ela sofre um pouco Porque eu não tenho isso comigo Eu tento Apresentar isso para ela Mas Às vezes não acontece Eu não Não correspondo Mas às vezes Eu quero Fazer algo Tipo assim Apresentado Aparentemente Mas de mim mesmo Às vezes Eu não consigo Chegar assim e dizer Oh Minha esposa Eu te amo Você é uma pessoa A partir do momento Que eu conheci Eu estava me lembrando Que todos os lugares Onde eu ia Lugares terríveis Trabalhar Procurar um emprego Ela estava junto comigo E não foi Eu tive Eu tive os relacionamentos Mas não foi assim Ela e o parceiro Que foi Seis anos Separado Nós casamos Nos separamos E aí ela foi embora Com o filho E aí eu fiquei aqui Em outro relacionamento E o senhor Sempre Apontando É tanto que Essa vinda dela De volta pra cá Foi Obra do senhor Jesus Né Então eu quero dizer que Através dessa aliança O compromisso maior Né Aqui que nós vamos ter Nesse momento Diante dos irmãos E que Nós nascemos Pra vencer Né Não tem Essa coisa de Pensar em atrás Né Que o senhor nos criou Nos colocou na terra Se nos Ajuntou Se nos uniu É pra vencer Até o fim Né E eu quero É É Essa aliança Não tem Não tem Acabou Acabou É Isso o 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